Em Porto Alegre, uma mobilização do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul reuniu centenas de produtores rurais. Durante o ato, o governador do estado, Eduardo Leite, voltou a cobrar soluções do governo federal para a recuperação do setor agropecuário gaúcho. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul sofreu com estiagens e enchentes, eventos que afetaram severamente o setor agropecuário. O governo gaúcho acredita que existe disparidade nas políticas de incentivo do governo federal em relação ao sul do país e que as medidas propostas até agora não atendem às necessidades do setor. É muito importante deixar claro que não se trata de um movimento político, partidário, ideológico. É um movimento genuíno das bases do agronegócio gaúcho que expressa a sua angústia, a sua ansiedade, com a falta de resposta às demandas que são apresentadas depois de um ciclo de estiagens e de uma enchente que prejudicou a produtividade do campo gaúcho. As principais reivindicações do setor incluem a prorrogação das dívidas por 15 anos, com carência de 3 anos e juros de 3% ao ano, além de crédito para reconstrução e capital de giro. Leite também manifestou insatisfação com a medida provisória número 1.247, publicada pelo governo federal na semana passada. Essa medida provisória que foi publicada pelo governo não endereça todas as soluções, não atende às necessidades que estão sendo expressas aqui e sequer ainda foi regulamentada. Está muito demorado, muito burocratizado e é isso que eles estão clamando, atenção e resposta para essas demandas. O movimento SOS Agro RS também promoveu um tratoraço com a participação de tratores vindos de várias regiões do Estado, simbolizando a urgência das demandas do setor agropecuário gaúcho. É importante para mostrar para a região metropolitana, para quem não é do agronegócio, ligado diretamente ao agronegócio, que tem uma base da nossa produção que está sofrendo, que está precisando de respostas. E, claro, isso gera também repercussão ainda maior nacionalmente, o que é importante para fazer com que Brasília ouça esse clamor. E aí E aí